O deputado Daniel Bordinhon, eleito para o segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa, vai ser o próximo líder da bancada do PT nos anos 2011 e 2012. Daniel, como vai ser o trabalho a partir de agora? Olha, é uma tarefa, sem dúvida alguma, muito honrosa. Eu vou ter a incumbência de coesionar a nossa bancada, a maior bancada da Assembleia, 14 deputados, para que nós sejamos absolutamente leais e incondicionalmente comprometidos com o nosso projeto, com o nosso programa de governo que apresentamos na eleição e que o governador Tarso vai implementar junto com o conjunto do governo. Então essa é a principal tarefa que eu me coloco para o ano que vem, na medida em que eu tenho uma missão. Uma missão que foi dada pelo partido, que tem a responsabilidade de sustentar o governo e de fazer a defesa do nosso projeto. Então essa é a principal tarefa, que tem a responsabilidade de sustentar o governo e de fazer a defesa do nosso projeto. Então essa é a principal tarefa.